Bom, galera, tô aqui na G+, aqui, ó Como eu já fiz o vídeo do ônibus aí, vocês vão ver Tô aqui com a Márcia, aqui, ó Nossa parceira aqui do canal O telefone dela vai estar na descrição do vídeo Procura a Márcia, né, Márcia? Vai fechar um bom negócio Com certeza, o melhor negócio do Rio de Janeiro é aqui, na G+. É isso aí, galera Chega aqui, fala que vem através do canal Garage RJ Procura a Márcia O estoque tá bem completo aqui e vocês vão sair de carro zero, galera É isso aí, valeu Márcia Fala, galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui na Chevrolet Na G+, pra gravar esse carro aqui É um Onix LT Esse carro aí é bem bonito Esse carro aqui, galera Ele é 20-21, tá? Tá saindo a 73.490 Se eu for o 21-21 Ele já tá 80 mil reais, galera Então, assim, se vocês quiserem comprar um carro, galera Um Chevrolet Vem aqui na G+, procura a Márcia Fala que vai através do Garage RJ O telefone dela vai estar na descrição do vídeo Então, assim, vocês vão estar fazendo um excelente negócio, galera E até se você não for do Rio Também entre em contato com ela Porque ela vende carro também pra pessoas que não são daqui do estado do Rio Ela manda entregar ele numa Chevrolet da sua cidade E você vai estar saindo de carro novo, galera É um carro aí muito bonito Esse aqui é o Turbo Versão LT Câmbio automático, tá? Vou mostrar aqui pra vocês A parte do interior do carro Lembrando que ficha técnica Vai estar tudo na descrição do vídeo Potência Capacidade do porta-malas Vai estar tudo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Esse carro aqui, ele conta com três encostos de cabeça Tá? O banco em tecido Ele tem aqui a parte do banco da frente com esse recorte aqui pra ajudar Na parte do joelho Pra vocês terem maior comodidade Ele tem aqui a porta com esse acabamento, né? Diferente Tem aqui essa área de som A maçaneta do carro aqui Esse acabamento meio prateado Parte aqui do Do ar-condicionado Tem essa moldura cromada Aqui também, ó O ar central, multimídia Esse carro tem bastante Galera, aqui na loja Então tem bastante opção aí Só vocês falarem que vem através do garagem RJ Que vai sair com um carro novo aí Com condições especiais, tá bom? Não esquece de falar que vem através do garagem RJ Tá? Câmbio automático aí do carro De seis velocidades Tomada aí Doze volts Entrada USB Ar-condicionado analógico Ele tem controle de tração e estabilidade Aqui a abertura do porta-malas Alerta, travamento das portas, tá? Ele tem esse acabamento aqui Esse grafismo no painel, né? Bem bacana Tem aqui a multimídia Multimídia bacana também, bem completa Ele tem aqui o volante Com Teclas no volante O volante é multifuncional Porém ele não é revestido em couro E não tem aquela base achatada Igual na versão Premiere, né? Até na LTZ Ele vem com aquele volante base achatada Temos aqui a parte de iluminação do carro Tá? Aqui é o quebra-sol Com um espelhinho Aqui também, ó Quebra-sol Com um espelhinho pro motorista O carro aí é bem completo, galera Ele tem dois porta-copos Freio de mão Manual Tá? Tem aqui o apoio de braço Com Porta-objetos O apoio de braço É em plástico É um carro aí, galera Que vai te atender no dia-a-dia É um carro aí que vai Pode ser usado pra trabalho É bom pra família Lembrando que o Onix Ele tem seis airbags, tá? Desde a sua versão de entrada Ele tem seis airbags Isso é bem importante É um carro aí que vai trazer Segurança pra você E sua família Aqui, ó Você tem aqui a abertura do Tank Pra abastecer o carro Lembrando aí O carro é flex Ele tem aqui, ó O airbag lateral Olha aí O airbag lateral Esse carro ele conta Com airbag de cortina Aqui no banco, ó Airbag de cortina Aqui, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Airbag de cortina Tem aqui o airbag lateral Tá? Tem essa etiquetinha aqui no banco Olha aí que legal E tem um airbag traseiro Tá? Esses são os seis airbags Além dos dois frontais Tá? Que é obrigatório Então, assim É um carro aí Com oito airbags no total, né? Se você for contar com os dois dianteiros Então, é um carro extremamente completo Seguro O carro conta com ABS Freio ABS Com EBD Controle de tração e estabilidade É... São pacotes, assim Que vem carros premium, né, galera? Então, bem bacana Esse pacote do Onix Aqui atrás ele não tem nada Tá? Uma entrada USB não tem nada O túnel central É... Ele é estreito Um pouquinho elevado Mas ele é bem estreito, assim Então não chega a atrapalhar Tá bom? O carro aí Muito bacana Essa aqui é uma das versões Ó, ele não tem iluminação aqui atrás Tem uns puxadores aqui, ó Aqui também O carro tem aqui os três encostos de cabeça traseiro Galera Dá pra ir aqui no banco traseiro, tá? Aqui na parte do meio Você consegue Ficar Tranquilo até Ele é... Tem aqui o apoio de cabeça Tem aqui o apoio de cabeça Ele... Ele é bem tranquilo aqui no meio Aqui no meio ele é mais alto, tá? Aqui nos cantos você fica Mais acomodado aqui no banco Mais encaixado, assim, digamos, né? Mas é um carro aí Bem legalzinho O Onyx Plus, tá? Lembrando, galera Você pode comprar um Chevrolet Viu aí no vídeo do Garage RJ Vem aqui na G+, ó Na Avenida Ayrton Senna Ali em frente ao Hospital Dona e Média Essa pista aqui é na pista da direita, ó Ao lado da Megafor Sentido aqui a Alvorada Vocês chegam aqui, procuram a Márcia Telefone dela bateu na descrição do vídeo Fala que vem através do canal Garage RJ Que vocês vão garantir aí condições especiais, tá? Mas tem que procurar a Márcia, valeu? Aqui temos o farol do carro, ó O farol do carro é aquele farol simples Com alto e baixo Aqui a luz de seta Aqui a luz de posição Essa aqui não tem farol de neblina Essa é a versão, né? Temos aqui o aplique cromado, tá? Do carro Aqui embaixo também Vou mostrar pra vocês parte do motor Ele tem o pisca lateral Esse carro conta com rodas de liga leve, ó 185, 65, aro 15, tá bom? O carro aí bem bacana O espaço interno também dele é bom, galera Eu não sei se cheguei a mostrar pra vocês Mas o espaço interno dele é bom Por exemplo, aqui eu tenho 1,75m Próximo aí de 1,80m E aí eu fico bem confortável aqui nele, tá, galera? Então, cara, aqui dá pra ir dois adultos bem tranquilos E mais uma pessoa aqui no meio Ou uma criança, tá? Aqui no meio não chega a ser um assento tão... Tão bom Ele é até um pouquinho mais alto aqui no meio Mas dá pra você ir, tá? Mas eu aconselho dois adultos e uma criança aqui no meio, por exemplo Aqui a parte da porta é boa Tem aqui o apoio de braço, tá? Bem, assim, um carro básico, né? Com câmbio automático Mas ele vai te atender nas suas necessidades, ó Aqui a abertura do capô Altura do banco Ajuste da coluna O volante também tem ajuste, galera, ó O volante tem ajuste de altura e profundidade Tá bom? Muito top isso aí Ele tem aqui os quatro vídeos elétricos, ó Quatro vídeos elétricos Travamento do vídeo traseiro Ajuste do retrovisor elétrico Muito bacana o carro aí O carro tem a multimídia aqui MyLink com Android Auto e Apple CarPlay Tá? Aqui a parte do computador de bordo Aqui você faz as trocas, ó Pra cima e pra baixo Você vai alterar o computador de bordo do carro Aqui é o menu Tá? Pra vocês zerando os trips Parte aqui do limpador de para-brisa Aqui, ó Parte de iluminação do carro O carro tem ajuste de altura do farol, galera Muito bacana Que essa aqui é uma versão LT Do Onix Plus E ele já conta com bastante recurso Tá? Lembrando que isso aqui é uma das versões Do LT com câmbio automático, assim Digamos, mais básicas, né? Antigamente, a mais básica Vinha até com roda de calota, galera Agora ele vem com roda de liga elétrica Então, assim É um carro aí bem completo, tá bom? Bem completo mesmo Bem com bastante recurso Aqui o capô do carro Temos aqui um motor 1.0, 3 cilindros Tá? Olha aí do carro 5W30 Sintético Aqui a varetinha aqui Pra segurar o capô Vou mostrar pra vocês O carro tem a manta acústica Tá? Bem legal Olha aí O carro tem a varetinha aqui Pra segurar o capô Manta acústica aqui Bem top Entrada aqui do ar pro motor E é isso aí, galera Vou mostrar que é a parte do consumo dele aqui Que vem aqui no vidro do carro Esse carro tá fazendo 12 km por litro na cidade Na gasolina 15.7 Na estrada E no etanol 8.5 8.6, na verdade E 10.9 na estrada No etanol 1.0 Automático Turbo Tá? Lembrando que esse aqui é um carro turbo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando que o Chevo Olha, galera A gente tem essa parceria também Com outras lojas aqui do Rio Mas esse vídeo eu tô fazendo agora Aqui na G+, Tá bom? Então se você viu esse vídeo E se interessou Procura a Marcia aí O telefone dela tá na descrição do vídeo Procura lá Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se você não é inscrito Que vocês vão estar fechando um bom negócio Galera Essa parceria é muito boa Fortalece Já fiz uma venda de uma track Tem vídeo aí no canal Eu entregando esse carro aí Pro cliente e inscrito do canal Isso é muito bacana E é isso aí, galera Não perca tempo Mesmo você também sair de carro novo Lembrando que esse aqui Ele não tem aquele pacote Que tem a chave presencial, tá? Fazer ele aqui A chave dele é tipo canivete Tá? Ele tem aqui a abertura Do porta-malas, ó Dois cliques Ele abre o porta-malas Tem o trancamento E a abertura do carro O porta-malas aí Ele é bem amplo Tá bom? Tem um espaço bem amplo Ele é tudo forrado aqui Tem a parte aqui de iluminação Aqui é onde vai o step Step aí do tipo temporário Tá bom? Ali o triângulo O macaco vai embaixo do step E é isso aí, galera Ele tem o acabamento aqui Não esquece aí de deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto, galera Rumo aos 10 mil inscritos Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau